E aí, amigos do Capete e Planeta está no ar, mais uma resenha da Majar, e hoje nós vamos falar sobre o que cada um de nós está fazendo em casa nesse momento. Aqui é o Albert. Aqui é o Claudio Madureira, na minha peça na quarentena, na minha peça no isolamento social. Aqui, Marcelo Madureira, também recolhido na sua quarentena antiepidêmica. Eu falei com a senhora da comunidade. A comunidade do Jardim Pernambuco já tem uma certa experiência em confinamento aqui. O pessoal está estranhando que nesse confinamento ninguém usa a tornozeleira eletrônica, entendeu? É, porque a tornozeleira eletrônica, que era antes para poucos privilegiados condenados, ela agora tem que ser usada de todo mundo e está voltando no mercado. Não adianta comprar. Não, está faltando respirador. A tornozeleira eletrônica não combate o coronavírus. Eu sou respirador. Estou respirando. Eu sempre estou... A minha primeira... Eu já tive... Eu estava me tocando que eu já tive confinado há um tempo atrás, há dois anos atrás, se eu não me engano, quando eu quebrei uma bacia, justamente porque eu estava na rua, para assistir o confinamento do meu vizinho aqui, o Nusman. Então, confinado pela Polícia Federal que... Só vou explicar um negócio para os internautas distantes. Estamos sempre falando Jardim Pernambuco. É um bairro, um sub-bairro do Leblon e isso que os vizinhos foram muito aprisionados pela lavagem. É, um bom período que os vizinhos costumavam sair de casa de helicóptero às seis da manhã. Era muito comum. Mas aí o tema de hoje seria o que está se fazendo durante este isolamento social, né? Não, vamos cada vez primeiro explicar o isolamento social, que é uma prática que é oportuna, que o Brasil socialmente estava muito desagradável, as pessoas brigando muito, as pessoas muito desentendidas. Então, agora, cada um no seu isolado, é bom que reflete mais. E o tema de hoje é isso. Então, Overt, o que você está fazendo no seu isolamento social? Bom, primeiro de tudo, eu estou me dedicando aos passatempos domésticos. Como, por exemplo, vou dizer aqui para você, a neurocirurgia, né? Em casa, estou fazendo isso. Outra coisa que eu acho muito legal é você botar um filme na Netflix e ficar dublando. Você dublando as pessoas. Tira o som e fica dublando as pessoas. Também é uma coisa que ajuda a passar o tempo. Sozinho, sozinho. Faz isso sozinho. Sozinho, sozinho. É como se fosse uma abastação. Porque, na verdade, a gente está vivendo preso numa casa, sem poder sair, e obedecendo a uma ordem que vem de cima. É igual o BBB, a ordem que vem de cima é do boninho. Mas o BBB traz gostosa, né, velho? Ah, eu não posso... Olha só. Só um interrompinho. Eu, uma coisa que é essencial, é ter um bom relacionamento com as pessoas com quem você está em casa. E eu fiz um vídeo especial com o meu filho sobre isso. Dá uma olhada aí. Fala, galera. Aqui é o Hubert. E eu agora vou dar um conselho para vocês, entendeu? Nesse momento difícil que a gente está passando, eu acho essencial para quem está trancado em casa, todo mundo, não é? Com os familiares e tal, a gente manter sempre um bom relacionamento, calmo e pacífico. Eu estou aqui com os meus filhos, entendeu? E eu vou mostrar para você como a gente está aproveitando isso para mostrar como a gente se dá bem, como a gente gosta um do outro. Eu vou falar com o meu filho aqui e vou chamar ele. João, vem cá um minutinho. Que é? Porra, estou te chamando, porra. Caralho, eu estou aqui, não deixe de paz, porra. Não, não, vem aqui, porra. Estou mandando, caralho. Não, porra, vai do caralho. Não fica nervoso, porra. Vai se foder, está nervoso, sou histérico. Não adianta, porra. Não adianta, porra, nessa hora, caralho. Não adianta, não deixe de paz. Viu, gente? É fácil. Então está aí, então está o próximo, ok? Eu passei por uma experiência muito estranha, agora no sábado à noite, porque eu sou submetido a uma medicação psicológica do meu psiquiatra, porque às vezes eu tenho que pegar minha GLOP 7.65, eu tenho problema dos nervos, tenho problema da mente. Então eu uso o supositório tarja preta, que vende só na farmácia. E eu não posso atrasar, eu fui, cara, eu saí, eu tive que sair de casa para... Mas isso causa dependência, Madeira? Causa dependência física e química. E psicológica e psicológica. E o que é pior, Cláudio, é que é difícil encontrar do meu tamanho, entendeu? Porque quando o tamanho errado cai. Aí não adianta nada. Aí eu... Mas deixa eu cortar, eu saí sábado de noite, bicho. Não tinha ninguém na rua, mas ninguém, ninguém. Vim caminhando pela rua Jardim Botânico e aí veio um carro, acho que é da Defesa Civil, cara, falando pelo microfone, cara. Cidadão, cidadão, volte para a sua casa. Volte para a sua... Cara, é verdade. É o Le Marcial. Não, não é o Le Marcial. Apareceu que eu estava no Blade Runner, o filme do século... É, essas coisas... Ô, Madureira, você... Nós que somos sexagenários, devemos lembrar na infância a figura do guarda noturno, lembra? É, eu lembro. O guarda noturno passava pitando pelas ruas, morrendo por... Não tinha coronavírus. E tinha a fama que guarda noturno... Não sei se vocês entendem que o guarda noturno era corno. Eu fui lembrado da figura do guarda noturno. No guarda noturno, para mim, na minha mitologia, tinha a fama de ser corno. Porque o guarda noturno estava lá e o negrinho estava lá na molhada do guarda noturno. Mas isso não tem para não ver. Eu era muito jovem e não tinha malícia toda. Não era que a malícia. A malícia é de alguém que é ouvido. Foi também a doeré. Bom, mas enfim, eu não estou falando para eu participar desse tipo de conversa. Eu vou continuar com outras dicas de coisas que eu estou fazendo aqui em casa. Olha só, uma coisa que os mestres estão receitando, um remédio bom para passar o tempo, é o bunda no sofato de poltronina. Entendeu? É um remédio... É genérico. É genérico. Repete, por favor, o nome. Repete, por favor, o nome. Bunda no sofato de poltronina. Entendeu? Usar lá para o poltronina. Precisa de receita azul? Precisa. Para mim, remédio que presta tem que ter receita azul. Pois é. Mas é assim, em qualquer lugar do mundo, o médico passa, a receita vai direto para a farmácia. Aqui não. Tem que ir na farmácia levando onde você pode ser infectado, pegar o vírus e morrer. Mas olha só, vou continuar e se abaixa as tráfas. Eu estou fazendo um quebra-cabeça com 100 milhões de tetas, que é uma coisa que ajuda a passar o tempo. Eu vi também um negócio que foi importante, que é um negócio que ajuda muito, que na Itália, um site, o Pornhub, liberou assinatura premium para toda a população que está trancateada, principalmente para os jovens. Porque eu não tenho adolescentes em casa, mas eu fico imaginando como é que é a prática do confinamento, da masturbação e o álcool gel. Pode ser como uma mistura... Está bom, Cláudio. Está bom. Não, estou pensando. Estou falando pelo engarrafamento. Eu não acredito. Eu sou sozinho. Eu não tenho problema de engarrafamentos de banheiro, de... Mas, Manuel, a Anvisa já avisou que o álcool gel não harmoniza com masturbação. Não? Arrindo muito. Tem gente, inclusive, Hélio, que com a velocidade acaba pegando fogo e deixa o Bilal flambado. Então, você tem que higienizar as mãos. Aí você vai para a masturbação e higieniza a mão. Masturbação e higieniza a mão. Eu, camarada, já não tenho mais o antes e o depois. Então, a chance de você se masturbar com álcool gel e arder ou flambar é grande. É grande. É perigoso. É perigoso. É o que você está acontecendo. O sujeito vai buscar um hospital e pode acabar pegando o coronavírus. Hoje em dia, o lugar mais perigoso é o hospital. Hoje em dia, não tem, mas amanhã já vai ser. Agora, uma pergunta aí para vocês. Vocês estão praticando o home office ou o home ósseo? Mas, cara, eu descobri coisas assim que eu não descobri. Por exemplo, eu tive que aprender. Estou com 61 anos. Fui aprender como é que liga a lava-louça, liga a lava-roupa. Pelo menos não estou no tanque. Estou só botando dentro da máquina, porque, obviamente, não temos mais serviçais, porque está todo mundo no seu isolamento local, doméstico. Isso foi interessante. A viagem até certos lugares a ser a lata de lixo, algumas tarefas que passaram a ser minhas, buracos institucionais, discricionários, que eu não pude nem palpitar. Então, até não deixa de ser um treinamento. Eu conheci vários armários aqui em casa, abri algumas gratuitas que eu nunca tinha aberto. Oi, você encontrou alguém dentro do armário quando você abriu? Não, rapaz. Eu acho que essa pessoa que, por acaso, frequentava o armário, eu acho que ele saiu antes do período de confinamento, entendeu? Ah, tá certo. Vem cá, então, agora, vamos falar sério, um pouco, assim, vamos falar sério. Vou aproveitar para vocês que estão... Não fala sério, não, porque vai saber... Não, 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 vou falar uma coisa séria aqui. Tem algumas dicas de distração doméstica de seriados, que eu acho que vocês podiam aproveitar. Por exemplo, estou vendo, por exemplo, o Danilo Fala, que ela não falou assim. Ó, Curb Your Enthusiasm, do Larry David, está na décima temporada. Se você não viu, até essa temporada está ótima. Se você não viu, melhor ainda, que você tem nove temporadas para ver no confinamento, é ótimo. Outro que acabou, isso é HBO. Outro da HBO, Silicon Valley, também acabou, cinco temporadas divertidíssimas. Um dos maiores comédios. Vai rir, vai rir muito. Outro do Netflix, agora, Life is Too Short, de um anãozinho, comédia do Rick Gervais. Muito bom, muito bom. Outro, American Vandal, duas temporadas, Netflix. Master of None, Netflix. E Mother Family, que eu gosto muito, Globoplay. Ou seja, muita coisa há que se divertir, avaler, porque esse troço vai durar, gente. Vocês estão achando que isso vai acontecer? Primeiro de abril. É o cacete, é o cacete. Vai exercitando a paciência. Eu, por exemplo, estou aqui exercitando minha paciência, não briguei com uma célula madureira, porque o confinamento será longo, será extenso. E o convívio separado, ele é mais higiênico, ele é mais interessante. Eu, por exemplo, que cuspo nos outros naturalmente, é uma coisa que vão ter. Eu não estou fazendo mais isso, entendeu? É isso. É muito bom. Agora, eu, por exemplo, estou nu da cintura para baixo, o que é interessante. Eu acho que, como está todo mundo tenso, a gente deve tentar procurar coisas leves, né? Por exemplo, tem tudo no Netflix, está lá. Epidemia, contato, pandemia mortal, patrulha médica. Tem coisas que ajudam a passar o tempo. E se você é do passado, tem aqueles hábitos antigos, como da leitura, eu sugiro ler A Peste. O Huberty, realmente, eu estou lendo A Peste, não tinha lido na época que devia ler. Estou achando muito bom e é impressionantemente parecido com o que a gente está vivendo hoje, né? Essa história. O tal do negacionismo não é uma invenção. O Vagas fala que é o pior livro do caminho, é o mais mal escrito. Ah, mas enfim, mas é o mais no casião do momento, entendeu? Então, eu vou dar umas dicas de cultura black aqui que está rolando, muito interessante. O documentário sobre o Malcolm X, uma série de oito episódios, se eu não me engano. Seis, acabei de dizer agora. Não, não, seis é Marielle, desculpe. O Malcolm X é o oito. Acabei de dizer. Oito, pode. Netflix, Netflix, Netflix. Netflix, vale a pena. Outro também que eu gostei muito, vi ontem, foi o documentário. Aí são duas horas e direto é o do Miles Davis. Muito bom, muito bom. O TV é muito bom também. Antes que o Marcelo falar, eu vou completar. Eu já vi isso tudo e está aparecendo no Netflix. Já vi tudo isso que vocês falaram. Preciso de novas dicas. Vai tirar onda, vai tirar onda. Não, está aparecendo aquele negócio assim. Parece um jabô, porra. Não, parece aquele negócio assim. Tem alguém assistindo? Tem alguém assistindo? Deixa para lá. Continue, deixa para lá. O que é isso? O que é isso? Quando você fica vendo muita coisa no Netflix, eles aparecem. Tem alguém assistindo? Que não é possível o idiota ficar assistindo tanta coisa. Então, voltando. Livro. O que eu estou lendo? Eu estou lendo um livro que vale a pena, que é o Filho do Século, do Antônio Scurati. É sobre o nascimento do fascismo na Itália. Ali até o caso do delito Matteotti. O livro é do caralho. É quase um livro policial, mas é rigorosamente verdadeiro. Ganhou o Filho do Século. Ele ganhou aquele prêmio, o prêmio Estrega, que é a mesma coisa que o prêmio Goncourt da Itália. E estou lendo A Distant Mirror, da Bárbara Turma. Isso é uma dica da Fernanda Torres, que é um livro sobre a peste negra. E estou lendo esse livro aqui, que é muito engraçado. As Mulheres dos Presidentes Brasileiros. Esse livro é bem curioso, porque conta a vida de todas as mulheres dos presidentes brasileiros. Mulher manda pra caramba. Todos os presidentes? De todos os presidentes. Tivemos várias dicas, falamos de vários livros, e não falamos do livro do nosso ausente Beto Silva, que é um livro divertido. Não só estão matando os humoristas, mas estão matando o Beto Silva. Estão matando os sexoistas, estão matando os sexoistas. Agora, eu queria falar uma coisa. Todo mundo está fazendo sacrifício na televisão. Todas as companhias estão dizendo que vão esticar o crédito, vão receber o pessoal lá na frente. Tudo menos a classe política. o político brasileiro até não resolveram, até agora, abrir mão de nada. Eles vão criar novas leis. Não é só a classe política, não, velho. Você pensa assim, o mundo está mais pobre, a maior crise da humanidade, vai ver qual é a votação de que privilégio do setor público vai acabar. Ou qual é a desembargadora que não vai ganhar 500 mil pratas de pensão. Qual é a pena de não sei o que que não ganha pensão de gasto. Isso não tem discussão. 70 milhões de desempregados, 200 milhões de infectados, foda-se. Agora, isso aí... De repente está adquirido. Não é só política. Não é só política. É adquirido. Se fosse só política, não é o que a gente fala. Eu só queria dar mais uma dicasinha para a galera que está em casa de bobeira, que está vendo aí o nosso canal, Cacete Planeta. Se quiser continuar no YouTube, tem um canal muito interessante, que é do meu amigo Ravocco Miranda. fala sobre curiosidades da comédia. E tem vários episódios interessantes. Um deles, muito legal, que é sobre roubo de piada. Você vai ver o quanto o Robin Williams roubava a piada, o quanto a Amy Schumer roubava a piada. E ele mostra as piadas originais sendo feitas e depois o pós. Vale muito a pena. Curiosidades da comédia, Ravocco Miranda, canal Ovelha Negra. Bom, então vamos, minha gente, vamos ficando por aqui. Já temos bastante assunto, bastante coisa para não fazer. Temos aí pela frente. E vamos em frente. Até a próxima resenha tabajara. Boa quarentena para todo mundo.